A gente segue aqui nessa cobertura esperando a fala da primeira-ministra Liz Truss. A gente já tem algumas repercussões trazendo, repercussão, claro, em todo o mundo. Renan acompanhava há pouco, né, Renan? Jornais de todo o mundo trazendo, claro, a primeira página, como a gente fala, com notícias sobre a morte da rainha Elizabeth II, né? A informação oficial veio primeiro por parte da BBC, que fez esse pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, colocando o anúncio, então, da morte da rainha Elizabeth II. Quem está na live agora consegue acompanhar essa capa, essa primeira página do site da BBC, que mostra, então, a informação da morte da rainha com uma foto dela de perfil, um fundo preto. Muitos dos sites oficiais, sites do governo, têm agora essa imagem escura, esse fundo preto, por causa da morte da rainha. Outros sites também, da França, da Alemanha, de Portugal, aqui também, no continente americano, sites argentinos, como o Clarim, o New York Times, nos Estados Unidos, também estampando a morte da rainha Elizabeth e posicionamentos sendo divulgados de autoridades, de figuras públicas importantes nas redes sociais. O presidente do Conselho Europeu acabou de tuitar, falando que os pensamentos deles todos estão com a família real e todos aqueles que choram nesse momento a morte da rainha Elizabeth II no Reino Unido e em todo o mundo. Um tweet da própria família real também, oficializando a informação, foi feito agora há pouco, dizendo que a rainha morreu pacificamente esta tarde e que o rei e a rainha consorte permanecerão no castelo, lá na Escócia, e esta noite devem retornar para Londres amanhã. Permanecem esta noite no palácio onde a rainha morreu e retornam amanhã para Londres. Emmanuel Macron, presidente francês, também falou, também tuitou em homenagem à rainha Elizabeth II e aqui no Brasil, aos poucos, vão aparecendo os pronunciamentos de autoridades. Quem falou agora há pouco, também pelo Twitter, foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um fio, na verdade, uma sequência de quatro tweets falando sobre a morte que recebeu com surpresa a informação da morte da rainha Elizabeth II. O cardeal arcebispo de Westminster também tuitou agora há pouco falando que recebeu a notícia em que os pensamentos dele estão com a família real e com todos no Reino Unido.